Música de Abertura essa daqui é a Beta, e ele não está rodando na Steam, daqui é pelo emulador de Mega Drive, então, esse aqui é um jogo retro moderno, vamos ver qual é desse jogo, e é isso aí, vamos lá. E aí, galera, é isso aí, fizemos aqui a testidade da Seasonal Fighters, o jogo ainda está em Beta, mas bem limitado ainda para o Mega Drive, mas dá para ver que ele é bem Street Fighter de dinossauros, pela maneira que ele se joga, se você gosta de Street Fighter, e principalmente do Mega Drive, acho que vai gostar desse jogo, não se preocupe que eu vou deixar os links na descrição para vocês, se interessarem em comprar, estamos jogando no emulador Fusion, que eu já fiz até vídeo para vocês, agradeço ao Juca Jacaré, por ter mandado a ROM do jogo, eu vou deixar para vocês baixarem, e é isso aí, galera, possivelmente o jogo vai ser lançado em 2023, e se puderem jogar o jogo dele, acho que ele vai ficar bem agradecido, e é isso aí, quem tiver, não esquece de deixar aquele like, e compartilhar, para dar aquela força de inscrito se for inscrito, e é isso aí, nos vemos então no próximo vídeo, falou!